E aí Flávia, como estamos na concentração do Cubango? Mônica, eu estou aqui com a madrinha de bateria, a Mariane Polito. Ela está muito emocionada, já na expectativa para entrar na avenida, com uma fantasia que representa o fogo. Mariane, você vai colocar fogo na avenida, como é que vai ser essa participação? Essa é a minha intenção. Sou Cubango, sou de Niterói. Minha intenção é chegar aqui junto com a escola para poder colocar ela na Sapucaí de novo. Qual a emoção de estar à frente da bateria da escola? Eu fui passista, fui musa, fui rainha de bateria, hoje sou madrinha. É muito, muito, muito emocionante. E estar vendo a escola agora passando por uma fase difícil é ainda mais representativa para mim, porque eu sou Cubango. Vou estar aqui, vou estar na Sapucaí, onde a escola estiver, eu estou junto. Por isso eu estou chorando. Senão ela deve estar toda borrada já, mas é muito importante para mim estar aqui. Parabéns, um bom desfile para você. Entre com calma, com tranquilidade, que vai dar tudo certo. Obrigada, obrigada. Voltamos ao estúdio, Mônica.